A gente vai falar de um convite muito especial pra você começar aí, quem sabe, a prática esportiva. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Bazé, que é a nossa coordenadora de educação, né, do estado aqui, e também o Obama. Obama, hein, rapaz? Porque Obama não é o presidente dos Estados Unidos, não, o ex-presidente. O Obama, aqui o nosso querido professor de educação física, pra falar no dia 17 de outubro, tem o Pedal e a Corrida Solidária Pé de Coelho Rosa. Bom dia para os dois. Bom dia. Bom dia. Bom, já falamos da data e do Pedal e Corrida Solidária Pé de Coelho Rosa. Qual que é o objetivo deste evento esportivo? O objetivo é trazer, né, a comunidade pra praticar um esporte, né, e você ver pedalterapia. Por que pedalterapia? Pra abraçar aquelas mulheres que estão em casa com depressão, né, você vê aí o pedalterapia e está trabalhando o tubro rosa, né, e também a violência contra a mulher. Então, pedalterapia faz tudo isso, né, e a coordenadoria de educação tem que estar abraçando como parceira dessas mulheres que tanto lutam, né, e o pedalterapia e a corrida é uma excelente esporte pra que tudo melhore na vida das mulheres. Com certeza. Além de melhorar a saúde, também melhora o núcleo social, o convívio social dessas pessoas. Eu falei do Obama aqui, professor de educação física, ou é entusiasta do esporte? É professor também, né? Professor também. E a corrida vai ter um treinão, vamos dizer assim, né? É, a corrida a gente juntamos, né, a bike e a corrida nesse dia 17, né, que a loja Pé de Coelho puxou esse outubro rosa, e a gente quer juntar toda essa galera, né, que realmente pratica o esporte e aqueles também que querem iniciar, que venha fazer esse treino coletivo, com o intuito de a gente arrecadar, né, a gelatina, né, pra rede feminina de combate ao câncer, e até mesmo interagir entre as pessoas. Muito bem, então dia 17 acontece aí o Pé de Coelho rosa, que é a corrida e o pedal solidário. Quem pode participar? Todos. Todos que queiram participar, né, nós estamos abertos a receber, porque não é só esse momento, né, a gente já fez outras campanhas também. Então, convite aberto a toda a comunidade treslagoense. A toda a comunidade treslagoense. Qual que é a inscrição, Bazé? A inscrição está sendo feita no site, né? No site, via link, né? Isso, via link, e nós já temos cem inscritos. Olha aí, e tem uma taxa pra pagar? Como é que funciona pra participar desse dia especial? É a gelatina, é a taxa. Olha, então você... É a doação de gelatina. Uma caixinha de gelatina? Isso. Uma caixa de gelatina você pode doar e encontrar com o pessoal. Qual o horário que vai ser esse evento? Às 18h30, no estacionamento do supermercado Nova Estrela. E às 19h, vamos estar saindo, né, com o percurso bem sinalizado, com segurança, até a lagoa e retornando. Tanto a bike como a corrida vai ter o percurso de 6km. Tem pessoas que vão caminhar, tem pessoas que vão correr, tem pessoas que vão pedalar. Então vai ter vários grupos, né, pra te apoiar, aqueles que desejam pela primeira vez ingressar no esporte ou fazer essa atividade. Então vai ter caminhada, vai ter corrida, quem quiser pode ir com a sua bike, fazer o pedal junto, né, que todo mundo vai estar unido. Vamos estar descendo em direção à lagoa, 3km e voltando pro estacionamento. Onde vai ter um repial, vamos estar todo mundo junto, batendo um papo ali. Então vamos só pontuar aqui, ô, Obama. Nova Estrela da Capitão Unit do Mancini, certo? Certo. Lá pra lá do quartel, então, no estacionamento, que na rua de trás ali é a... Floríndice Pátio Sibério, né? Floríndice Pátio Sibério, é isso. Então, às 18h... Vamos chegar cedo, viu, gente? Chega lá umas 17h30, 17h40, já vai conhecendo o pessoal, vai estar por lá. E aí você entrega a caixa, pode entregar no dia, na hora, lá? Isso. Ou tem que ser no link só? No local, o link é somente a inscrição, porque a gente precisa confirmar a quantidade de pessoas e também trazer a segurança pra essas pessoas, que a gente vai estar transitando nas ruas de Trilagoas. Mas no local, lá no estacionamento, vai estar as pessoas, né? Pessoal do Combate ao Câncer. Da Rede Feminina de Combate ao Câncer, diretamente com eles, eles vão estar recebendo essa gelatina. Muito bem. Agora, Bazé, tem o apoio de várias instituições aqui de Três Lagos, neste pedal Pé de Coelho Rosa, né? Isso, a própria loja Pé de Coelho Rosa, a Polícia Militar, Corpos de Bombeiro, GGIT, né? Que é o Conselho de Trânsito e a Bicicletaria Garoto também, tá dando todo aquele apoio. Então, e a Coordenadoria de Educação também. Muito bem. Então, você que tá nos assistindo, nos ouvindo e quer ter aí, dar o primeiro passo para a sua vida ativa do esporte, dia 17, às 18 horas e 45 minutos, é isso, Obam? Isso. No estacionamento do supermercado Nova Estrela, acontece o Pé de Coelho Rosa. A inscrição, você faz no site, você tem o link aí? Ou vocês podem direcionar também até a loja Pé de Coelho, aqueles que não têm o link, ou que não têm o telefone, vai até a loja, pode ser feita a inscrição lá, ou eles te passam o link também da inscrição. Muito bem. E aí, a inscrição é uma caixa de gelatina. Quanto é que custa uma caixa de gelatina, seu Totó? Não, não sei. 70 centavos? Mais ou menos isso, né? 70, 80. Vamos colocar um real. Não dá para uma caixa, né? Não, então, vamos colocar um real. Você não vai doar uma caixa, né? Coloca lá umas 5, 6 caixinhas lá e doa, porque essas caixas vão ser revertidas lá para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um belíssimo trabalho aqui em Três Lagos, assistindo essas famílias. E aí, a galera da corrida, os grupos de corrida já foram notificados ou não? Os grupos de corrida aqui de Três Lagos já foram todos notificados, né? Já estão fazendo parte, o KMS, a galera do Longão, a Cascaleira, né? O pessoal da Reviva Cascaleira, os aventureiros. Tem o pessoal também que é dos Runners, Pro Saúde também. Então, tem o Justi Hum, também está nesse meio. Então, assim, os grupos das cidades vão todos estar juntos, né? De mãos dadas nisso aí e para fazer esse esporte nesse dia. E o pessoal do pedal também, né? Os grupos de pedal aí que estou vendo pelos grupos aí, o Tartaruga Ninja, não, os Tartarugas que estão aqui também fomentando aí este evento que acontece dia 17. Bom, então está aí feito o convite, estou a conversar aqui com a Bazé e com o Obama. Algo mais para acrescentar sobre esse evento, Bazé? Só agradecer, né, e convidar o pessoal para que esteja lá, né? É uma ação muito importante para Três Lagoas, né? Então, é importante que o maior número de pessoas participe. Muito bem, é claro que nós sempre vamos estar aqui fomentando o esporte, principalmente aqui esse repórter, e vamos sempre estar de portas abertas aí para esses eventos. Bazé, muito obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo aí deste feriadão vir até aqui para fazer esse convite para vocês aí, deste evento aí, dia 17, às 18h45, lá no estacionamento do supermercado 9 Estrela. Obama, obrigado, meu amigo. Bazé, obrigado também, inclusive, pelo presente aí, pelo João, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Obrigado. Obrigado.